...sair daqui o mais rápido possível. É, temos que seguir em frente. Eles estão atrás de nós? É. Olhem, pessoal! O que vocês acham? Bom, eu não sei. Parece que está tranquilo, mas fiquem atentos. Não sabemos o que tem lá. O que eu vou fazer com vocês? São macacos, sabiam? Comem bananas, sobem árvores. Não dirigem carros. Droga. Eu sou um idiota, falando com vocês como se me entendessem. Esculpe, meu camarada. Essa é a nossa grande chance de voltarmos para o parzinho. E mostrará a eles que nós somos humanos. Exatamente. Põe esse lixo lá atrás na mala e vamos logo, enquanto ele está de costas. Beleza? Anda logo, senão ele vai ver. O que? Antena? Não, está piorando. Isso significa que ainda estamos nos transformando. É, e começando a acontecer rápido. Se não encontrarmos um jeito de sair daqui logo, seremos insetos para sempre. Isso é horrível. Olha, vejam lá. Vamos tentar. Falou, vamos. Teremos que atravessar esta poça d'água. Não parece tão difícil. Então, vamos lá. O que é isso? Meu Deus, outro! Vamos embora. Estamos chegados. Rápido, pessoal. Rápido, por aqui. Outra passagem. É, mas o que tem lá? Não sei, mas é tudo ou nada. Vejam as mãos. Hã? Estamos virando insetos mesmo. Mas é ótimo. Temos que sair daqui antes que seja irreversível. Tá, mas por onde começamos? Vamos começar por aqui. Falou. Vamos nessa. Só espero que não tenha mais bichos querendo comer a gente. Onde estamos agora? Eu não tenho a menor ideia. Parece um tecido.